Fala aí, galera do bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, foi pedido pra mim pra fazer um vídeo sobre o primeiro emprego. Isso é um pouquinho difícil, né? O que eu vou dizer sobre o meu primeiro emprego? Bom, no meu caso, eu fiz um estágio de não remunerado numa empresa chamada Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. E era isso, era não remunerado mesmo. Eu nem sei se isso ainda existe. Espero que não. Mas eu recebia, no caso, o Vale Transporte, que seria em papel ainda. E eu ia, era o que eu ganhava. Era tipo quatro horas por dia, se eu não me engano. E eu ficava lá, basicamente, aprendendo. Onde eu não me arrependo, acho legal até, mesmo sem ganhar nada. É porque o que acontece? Teoricamente, o estágio, ele é pra você adquirir experiência. Então não faz sentido aquelas vagas de estágio que têm requisitos. Não faz nenhum sentido, entendeu? O máximo que uma empresa pode escolher é um aluno com nota boa. Entendeu? Colocar assim, ah, um aluno tem média seis e tal, a gente quer ele pra estágio. A gente não quer um aluno com média dois, porque, sei lá, o cara não deve estar interessado muito no que ele está fazendo. Agora, colocar no estágio de ETI, né, você, empresário, que faz isso, né, e coloca lá numa vaga. Estágio de programação. Requisitos, VB, Delphi, SQL, Python, Perl, C, C++, né, É, diferenciais, Git e, sei lá, Java. Cara, você merece uma, sabe, uma surra de banana podre, velho. Não rola isso. Sacanagem o que você está fazendo. Na realidade, o que você está querendo é um funcionário, né, pra programar pra você, mas você quer pagar o salário de estagiário. Então, assim, não seja essa pessoa, entendeu? E você, estagiário, né, que está, né, quem está estudando e tal, e está querendo o primeiro emprego, né, que provavelmente, né, tem grandes chances de ser um estágio, não cai nessa também, entendeu? Se você quiser fazer alguma coisa sobre isso, manda um e-mail pra esse empregador e fala assim, ó, você está maluco e manda o link desse vídeo aqui pra ele. Porque é sacanagem o que está fazendo, né, acaba zoando o mercado e não dando a oportunidade das pessoas aprenderem. Agora, se o mercado está infectado assim, entendeu, com esses sanguessugas que só querem fazer isso, aí não vai ter muito jeito, né, você vai ter que dar um jeito de, igual no Tropa de Elite 2, sabe, se você quer destruir um sistema, você entra nele, né, e depois destrói de dentro pra fora, é muito mais efetivo. É, fica a dica aí. O que seria legal fazer? Ter uma, uma, um autoestudo, né, muito bem centrado, e aí tem livro, tem YouTube, tem, sei lá, como você puder fazer autoestudo, ou cursos também, fora, não necessariamente tem que ser autoestudo, mas algo, algo além da faculdade, é isso que eu quis dizer. Algo além do teu segundo grau técnico em informática, sei lá. Guiar isso de outra maneira, estudar, né, e ir se tornando um profissional, engolir talvez alguns sapinhos, entrar numa empresa que você tá ali, eu sei que estão te sugando, né, mas você já entra ali só pra botar o pé no mercado e ir buscando as outras. E aí tem outros vídeos aqui que eu falei sobre mandar currículo pras empresas grandes, né, O Google tem programa de estagiário, a Apple tem programa de estagiário, o Google, a Microsoft tem programa de estagiário, enfim, pra essas empresas grandes e tal, que também te exploram, afinal de contas a maioria das empresas, o objetivo é ficar rico, né, ganhar dinheiro e pá. Então pra isso vão usar você. Mas você pode, né, com objetivos diferentes, entrar nessas empresas, né, e mostrar que tem, dá pra fazer de uma outra maneira. Então, assim, foca no estudo que você quer, no profissional que você quer ser, naturalmente o teu trabalho vai ajudar outras pessoas, e você focar nisso, né, no que o seu trabalho pode fazer pra ajudar outras pessoas, com certeza o teu primeiro emprego, o segundo, o terceiro, o quarto, vão ser muito mais interessantes, muito menos. Talvez essas empresas que querem só sugar o sangue de um pobre coitado, nem cheguem até você, entendeu? Porque você vai estar se comportando, você vai estar agindo de maneira diferente, você vai estar com outro objetivo. O teu objetivo não é o mesmo do delas, né. E fique esperto, porque às vezes a gente reclama, tem um sangue suga aqui sugando o meu couro, mas talvez se você estivesse no lugar dele você faria a mesma coisa. Então, ó, é uma união de, sabe, a frequência bate de pensamentos, então talvez seja por isso que você tá lá. Então, se você guiar a tua carreira, a tua vida mesmo pra um objetivo diferente, você não, putz, eu quero ajudar as pessoas, quero fazer um negócio legal aqui e tal, eu não me importo se, entendeu, se eu tô ganhando pouco ou muito e tal, não sei o que, no momento eu não preciso me preocupar com isso, né. E é a maioria dos casos de um primeiro emprego, que normalmente a gente mora com os nossos pais e tal, a gente tá de boa. Com certeza isso vai ter um destino diferente, né, do que toda aquela preocupação, se eu tô me sentindo usado e tal, não sei o que. Porque em todo o tempo que eu fiquei nesse estágio de, no meu primeiro estágio, sem remuneração nenhuma, só vale transporte, eu nunca me senti usado, pelo contrário. Eu aprendi muito, eu me senti privilegiado de estar ali. Então, se você conseguir se sentir assim, dentro de um estágio, de uma empresa, de uma oportunidade, certamente você tá no lugar certo, sua mente tá pensando nisso e você tá em cima disso, tá nesse caminho. Se você se sente usado, aí é um caminho complicado, pode ser que você, como eu falei, no lugar dessa pessoa faria a mesma coisa, pode ser que você precise mudar também. E aí tem um vídeo que eu botei lá, que eu chamei de muda, justamente pra uma mudança. E não tenha medo de mudar, entendeu? Só pra ganhar menos, pra ganhar mais, pra não ganhar, não importa. O que importa é você estar bem. Então, assim, onde você está bem? Ganhando mais, ganhando menos, tomando esporro, sendo feliz, com a galera legal, o estágio, desempregado, não importa, vai ser um desempregado feliz, não tem problema, entendeu? Mas onde você estiver bem, é onde você tem que estar. Valeu? Bom, se gostou, dá um like aí, comenta, sugere assuntos pros próximos, e se inscreve no canal. Senão, você não recebe vídeo amanhã. Valeu! E aí